Agora, sobre esses dois jogadores, primeiro o Vidal e o Vitor Hugo também, Bruno também, pra falar, o Vidal, mais uma boa partida do Vidal, pra mim foi o segundo melhor jogador do Flamengo em campo, depois do Vitor Hugo, que pra mim jogou muita bola, e o que impressiona também é, fisicamente o Vidal parece já estar bem, o que muitos esperavam, ah, ele vai voltar de férias, de Ibiza, vai demorar, já jogou, já chegou jogando contra o Havaí, tá jogando bem, acho inclusive que pode ser titular amanhã, não sei se você concorda, que o Vidal pode ser titular contra o Corinthians, e foi impressionante pra gente, vendo dali, o grupo do Flamengo com o Vidal, Quando o Vidal, ele faz o gol, vai o time inteiro do Flamengo e o banco inteiro, que eram os jogadores titulares, eles correm o campo inteiro pra comemorar com o Vidal, é, parece ali que o Vidal é um jogador muito de grupo, porque, pelo jeito, tá muito querido ali pelo elenco inteiro, e é um cara que tá parecendo que vai fazer a diferença dentro de campo, né Mauro? É, o Vidal é um jogador de um patamar acima, né, bem acima da média do nosso futebol, né, então, no momento que esse cara, a grande dúvida do Vidal sempre foi, com que espírito ele vem pra cá? Se o cara vem assim, afim de jogar mesmo, faz diferença, agora se ele vem naquela coisa de, ah, tô em fim de carreira, lá é mais tranquilo, o futebol é mais fácil, tô perto de casa, aí poderia não funcionar, A priori, ele tá demonstrando muito interesse, muito mesmo, né, não poderia ser melhor esse começo, no sentido, assim, do envolvimento dele, da participação em campo, ele já chega em campo, já apontando o caminho, orientando os companheiros, né, a saída de bola é melhor absurdamente com a presença dele, ele tem uma característica de proteção de bola, que o Flamengo perdeu com a saída do Gerson, não tem um jogador que faça isso tão bem, e é importante, ele protege muito bem, então, um jogador que lhe agrega bastante. É, acho também que ele pode ser titular amanhã, até por conta de uma declaração do técnico, do Orival Júnior, após a partida, de que o, ah, daria pro Vidal ficar mais um pouco, ele falou, é, mas tirou, eu fiquei, por que ele tirou se podia ficar mais um pouco, né, talvez, já pensando na possibilidade de lançá-lo, de saída. Ele deixa um monte de interrogação, né, mas ele fala assim, ó, tava muito tempo parado, tinha dois meses, três meses, ele deixa tudo no ar, né? Fica no ar, então eu fico aqui com a pulga atrás da orelha, pode ser que ele esteja, lógico, ele não decidiria isso no sábado, mas ontem já teve, a reapresentação, hoje treinam, amanhã é o jogo, e hoje ele pode até avaliar, discutir com o jogador se ele consegue jogar de saída, e aí ele tiraria ou o João Gomes ou o Thiago Maia, eu acho que, palpite, tá, se joga o João Gomes, acho que o Thiago Maia, o Thiago Maia fica e o João Gomes sai. Por quê? Por o Thiago Maia ser o primeiro volante, o Vidal jogar pelo lado esquerdo, né, fazendo o papel que o Ribeiro faz na direita, que é o jogador com saída, né, e claro, ele pode voltar no meio dos zagueiros pra buscar a bola na saída de bola sem problema nenhum. Mas, assim, é um começo bem interessante e isso também chamou muita atenção. Parece até que ele tá lá um tempão, né, os jogadores gostam do cara, né, foi todo mundo lá abraçar, bater na cabeça dele, aquela brincadeira toda, né, e de fato, momento bem interessante, parece que ele tá se encaixando bem e de maneira muito rápida no elenco, né. Eu quero te perguntar, o que você espera de Vidal no Flamengo, pelo que você tá vendo por enquanto, Flávio Prado? Ó, eu tinha muitas dúvidas com relação ao Vidal, e tenho ainda, sinceramente ainda tenho. Você ofereceu muito, já é um jogador veterano e tal, mas ele tá com uma vontade tremenda, tomara que continue assim, porque ele é uma baita atração. Vontade não que eu votou no Vidal. Primeiro, ele é uma atração, né, segundo, ele é um monstro de jogador. Agora, precisa ver, às vezes o cara tá de saco cheio, já não quer mais saber, quer curtir o Rio, como você sempre fala. Mas ele já tá provando que não, Flávio. Não, começou agora. Ele já tá provando que não. Não, eu quero que seja assim, eu espero que seja assim. Mas a gente tem que levar em consideração, como você, como é que chamava o peruano lá? O mestre Olivares. O mestre Olivares. Você chega o Rio, ele traz um monte de atrativos que o cara pode, de repente, falar, quer saber, deu. Agora, se ele jogar assim, tremenda atração, muda o time de patamar. É uma coisa desse reforço, acho que o Vidal é um encaixe muito fácil. Acho que é um cara, pode até ser titular mesmo amanhã, e acho que dá pra jogar tranquilo. E o Everton, Cebolinha, aí é uma questão um pouco mais difícil, porque o Everton é um jogador bom, acho o Everton muito bom jogador. Só que o Dorival, depois que o Bruno Henrique se machucou, ele começou a armar o time sem o jogador de velocidade, né? Ele encaixou o time com o Everton Ribeiro um pouco mais por dentro ali, com um outro meio campista, o João Gomes, pode ser o Vidal ali, o Thiago Maia mais atrás. Aí, a Rascaeta, a frente deles, Gabigol e Pedro, assim, ele meteu todo mundo muito próximo ali, né? A solução que ele achou foi aproximar todo mundo. Então, normalmente, quem faz o lado, o Rodinei solto ali na direita, e na esquerda, às vezes, sobe o Felipe Luiz, mas nem tanto. Às vezes, alguém cai por ali, mas é um movimento natural. Não tem aquele jogador fixo de lado de campo, de velocidade, que é mais a característica do Everton. Então, na ausência do Bruno Henrique, e demorou um pouquinho, né? Quando o Bruno machucou, o Everton não podia jogar, é que senão poderia até ser uma substituição imediata ali. Ele encaixou o time desse jeito. Então, pensando no time titular, pra iniciar, hoje é mais difícil encaixar o Cebolinha, porque não tem, o Dorival não tem usado um jogador com essa característica. Eu gosto tanto do Vidal, eu já falei aqui no programa, né? Que, pra mim, né? Eu falei aqui que, em algum momento da carreira, eu achei o Vidal, o Modric e alguns, ele como um dos principais jogadores do meio-campo do mundo. Era uma seleção chinesa, né? Ele ganhou dois bicampeonatos da Copa América aí, foram campeões aí. Com ele como comandante, né, meu cara? Lógico. E aí, quando o Vidal, que surgiu a possibilidade de Vidal vir pro Flamengo, que o Modric até brincou, aquela camisa, tem que dar uma camisa nova pra ele, aquela camisa antiga. Pegou uma nova e tal. Quando o Flamengo contrata, que no dia seguinte eu vejo o Vidal jogando futebol na praia, eu fiquei até preocupado, porque eu trouxe tanto pro Vidal, que eu gosto tanto dele. Como atleta, eu digo, pô, esse cara jogando futebol aí, só falta agora ele tentar pegar uma bola lá e abrir. É uma lesão, porque acontece, jogar futebol aí, futebol é um esporte que você usa muito a parte física aí. Ele tá lá jogando, assim, não, que assinou com o Flamengo, que ele ia ter que viajar no dia seguinte, ele apareceu na praia com camisa, ele de, com camisa preta, com os amigos jogando futebol, eu digo, só falta alguém sacar, ele tentar pegar a bola e ter um estiramento. Até que eu penso, Vidal, eu falo toda hora aí. Eu gosto muito do Vidal, cara. Cara, eu sou muito fã, eu sou fã do Vidal, que eu conheci pessoalmente, pela entrevista que eu fiz com o cara lá, e ele é muito assim, ele é gente boa com todo mundo. Eu gosto da bola dele jogada. Por isso que o grupo todo adora ele, foi todo mundo comemorar, olha só. O Vidal vai ser titular do Flamengo, eu não sei se vai ser a partir de amanhã, mas que vai ser titular do Flamengo, isso é indiscutível, né? É que não adianta esperar o Vidal, aquele Vidal de uma década passada, isso é bobagem. É, ah, vamos esperar o Vidal, aquele Vidal que nós vimos dez anos atrás jogando no futebol europeu. Se não existe mais, esse Vidal não tem mais, né? Principalmente em razão da competição que se tem hoje no futebol, em termos de desgaste físico, inclusive aqui no Brasil. Aumentou muito a velocidade do jogo aqui no Brasil também. O desgaste físico do cara é enorme. Então, o Dorival é muito inteligente, vai colocar ele aos poucos, né? Mas ele será, sem dúvida, titular do Flamengo. Eu não tenho nenhuma dúvida que o Vidal é jogador que ele não veio pra passear no Rio de Janeiro, não. Ele veio com faca nos dentes, ele é o tipo do cara que não gosta de perder. Você já percebe, é jogador que não gosta de perder. Então, esse tipo de cara eu sempre gosto no meu time.